Falou, Gaminon! Valeu! Very nice! Famoso! Nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais. Venceu muitas batalhas. Aumentou a moral, tamanho da hora e influência na região. Bolsa dos Ventos de Éolo. O Guardião dos Ventos deu essa bolsa mágica a Ulisses para que ele encontrasse o caminho de casa após o fim da guerra. Vemos que ele não encontrou, né? Porque se o Ulisses mora do outro lado do mapa e a bolsa está aqui, ele não encontrou. Na verdade ele encontra sim. Spoiler da Odisseia. Aumentou a casa de movimento no mar para o exército. Corséis de Rezo. Diomedes e Ulisses roubaram os cavalos do Rei Trássio enquanto ele dormia. Depois que Dolon traiu Rezo. O herói ganha 14 de velocidade em batalha quando você está em uma carruagem. Ok. Arpias, né? As arpias darão uma ótima adição para esse exército aqui, velho. Arpias, né? Porque... Ih, o máximo é duas? Como assim? Eu pego duas dessas. Porque como é uma área de escaramuça, né? E a minha facção é focada totalmente em escaramuça, compensa muito essa troca. Aqui em cima também é bem difícil alguém atacar, então... Eu vou deixar a guardição, vai estar perto dos nossos novos inimigos que vamos ganhar. Mas é, agora tem que bater no inimigo, estado e no lula. Como assim, velho? O Hammer 2 é um jogo de Lizardman ou Morto-Vivo. Eu acho elas muito top. Eu acho todos top, mano. O que não é top agora vai ficar top quando ser feito direito com carinho. Tipo os homens-sfera, por exemplo. Que estão precisando de uma repaginada. Tá, depois eu vou descer aqui com ele. E aí eu ataco um agressor por cima e com outro aqui por baixo. E eu já avalii que nem vai entender o que está acontecendo. E aí eu já avalii a facção ali, mano. Eu nem lembro mais o que o Inésio falava na TV, mano. Eu sei que é um meme brasileiro de política. Mas eu era muito novo quando o Inésio apareceu na TV, mano. E minha sacerdotisa estava parada de se fazer vários nada. Esqueci dela ali. Tem que voltar para o meu exército. Atena! Atena! Vou acessar o seu base de level. Coloque... Mental dano perfurante do exército. Mental ataque corpo a corpo de todas as unidades. Tá bom. Tá, agora você, Inés. Vamos em marcha até aqui. Essa cidade é da província lá ainda, né? Então eu vim para cá. Expert Archer. Tá aqui, eu acho que eu nem vi as construções que estavam. Influência, Frodite. Guarnição. Tá ok, tá ok. Dá para melhorar aqui. Esse aqui também. Não, ao invés de melhorar esse aqui. E esse aqui. Deixa eu ver se está melhorando o negócio do bronze aqui. É. Que eu vou gastar bastante bronze aqui. Por que eu estou com isso aqui de alimento numa província que... Me dá bronze mesmo? Pode tirar. Melhor esse aqui. Sobrou o dinheirinho aí. Próximo, eu já consigo chegar ali e refletar as unidades melhores. Para ter que colocar essa ralé que a gente começou aqui. Vamos dar ali. Se você gosta dos Minotauros, recomendo você ver uma unidade em um mod, principalmente. Que são os Gorgons. Que é praticamente um Minotauro gigante de quatro braços. Então, acho que você gostaria também desse mod para suas jogatinas de uma esfera. Feels GrindelOutro gigante de quatro braços. Não. E aí Não. Espero que essa variação de voz não seja vídeo do ENEAS Porque estou fora de um vídeo de política no canal, mano. Estou há uns 10 minutos olhando para a parede. Como assim, velho? Está vendo o fantasma, hein? Shelly, possui dois tende a era de atuação que tem sobre a terra fazendo rios e lagares em ruas e campos. Águas impuras ameaçam a produção de alimentos de seus fazendeiros, uma vez que nossas sinais de que as tempestades abrandarão. Ok... É, Matheus, não é de política não, mano. Se for a filósofa Dilma, beleza, mas... Tá, vamos tirar aqui então... Espadachins destemidos, se eu posso obter esses caras aqui. Pode ser a galera aqui. Tá... Nosso pra recrutar os caras é 91 de bronze e 146 de ouro. Meu amigo! Especialista em corpo a corpo. O que você disse? O que você disse? Ah, esse aqui tem 90 de armadura, a minha infantaria é a minha armadura mais alta. Vou pegar dois dele. Esse aqui também acho que eu posso trocar a turba Dardania. Embora a turba da Ardânia seja a melhor fantasia de lança que eu tenho, né? Não, os lanceiros pesados são melhores É, muito melhores Pode tirar esse cara aqui também Beleza, com esse negocinho que sobrou agora a gente melhorou um porto aqui Voltei para as Ardâneas Confidence makes warriors braver Ally of Troy Tocar amado em uma música Isso que fez você ficar olhando 10 minutos para a parede? Como assim, mano? Sim, não, essa música está parecendo este cara, mano E o Agamemnon chegando Tem que entender porque o símbolo do Pares é um urso Na facção Na verdade eu não sei se é um urso ou se é um Um gatinho gigante Porque é o Orlando Bloom, né, velho? Então é um gatinho E esse cara declarou o guerra em mim do nada, mano A facção aqui do Piro Biro, Biro Biro, Biro declarou o guerra em mim, mano Confederação Confederação Lícia com o Pares de Troia Tereia foi destruída Mas quem confederou quem? O Pares foi confederado? Fracassado Fracassado demais, Pares Pô, quem é essa facção aqui no rolê, mano Só porque eu tinha aliança com o outro cara É foda, mano Mas por que o Troia me odeia, velho? Demora pra caralho aumentar a relação Esse aqui também não quer aceitar jeito nenhum Quase que eu consigo duas alianças de defesa aqui Se eu pegar, acho que assim Dando permuta aonde Dando permuta a única de uns Nossa Esse cara nem é besta, né? Ah, quero todo seu ouro Por que eu tô com 6.000 de bronze, velho? Tudo isso É bronze que você mais quer, mano 500, 200 Só queria fazer minha missão Zika Mil Ah, bem chato pra caralho Tá melhor na relação? Então eu espero Foda-se Tá, Enéas Vamos pegar aí mais Dois espadachins destemidos Tá esse aqui Tô confuso um pouco na função dessa unidade aqui O que eu usaria ela? Que essa aqui eu já vou usar pra flanquear Embora ele tenha 30 de velocidade, né? Então flanquear com ele seria quase impossível Mais você Defensores Vocês são Tem defesa de flanque aprimorada Tá Vocês atirem em movimento Os dois atirem em movimento O alcance do seu tiro é maior Só que esses aqui tem status muito melhor que você Mais armadura também Você não é nem especialista em vestida Defesa corpo a corpo é de 1567 A sua é 56 E você tem defesa excelente Então eu não confio muito nisso aí não Os assaltantes da Ardanius Deixa eu ver 50 Você tem mais da corpo a corpo Menos defesa Menos dano Muito menos dano Bônus de vestida deles é maior O dano de projeto dos assaltantes da Ardanius é maior E eles tem aqui Ataque de flanque aprimorado Eles são praticamente a função de sua unidade aqui, né? De fantaria leve Se eu for substituir Esses quadros aqui Seria por esse cara aqui Vou chegar a esse dia de defesa de flanque Imune a flanque no Warhammer Pois é, a gente tava falando aí Mais cedo Dos escolhidos Imune a flanque Quão sinistro que seria Tá, vou ser comparado com esse aqui Ué Velocidade de batalha lenta Calma, compara esse aqui com esse aqui Os assaltantes pesados Tem mais dano Mais vida Mais armadura Menos velocidade Menos defesa corpo a corpo Estou confuso Vocês tem menos defesa corpo a corpo Mas vocês são pesados Então você deve ser melhor no geral Aqui pode colocar para gerar alimento Por causa dos portos Já ajuda alguma coisa A parte boa de ter essa ponta aqui É que para o cara conseguir atacar a cidade Ele vai ter que passar aqui Não será fácil passar por Eros Filho de Afrodite Poderia começar a ir para a somadeira Não sei onde estão os exércitos dele Posso mandar um scout na frente Embora ele me dê bônus na batalha Vai ser bom saber onde estão os caras Ali, 20 unidades Vamos fazer uma emboscada aqui Esperar ele Ele vai querer vir para cá E assim que o ENS tem mais de recrutores antes dele Que pode ser que demore um pouquinho ainda A gente vai para cima Dessa facção dele Vontade divina Vou melhorar aí as bênçãos de Afrodite Sempre Alimento não está fazendo nem falta Aqui, está muito fácil de alimento Nessa campanha O engraçado do vídeo do ENS falando É que ele consegue humilhar o outro candidato De forma inteligente Isso é importante no debate É o famoso tapa moral Aquela música que te faz lembrar de coisas boas Ah, normal Essa campanha Provavelmente eu vou jogar também Sem confederar Porque eu Não gosto da ideia de ser uma facção Sozinha contra todas as outras Eu gosto de ver meus aliados Fazendo coisa Mesmo que seja coisa burra Ah, essa facção aqui da Que confederou o Pares É a outra facção jogável De Troia Aí, velho É a defesa, caralho Porra Aí, velho Só preciso de mais uma E confederar tudo, velho O nome do cara é Eros E ele tem cara sem camis no exército Não quero nem saber o que acontece naquele exército E a gente vem na Era Frodite Então você realmente não precisa saber Resiliência Lépida Nossos guerreiros são Lépidos Mas tombam após um singelo golpe Submeta-os a um rigoroso treinamento Para que ganhe resiliência Então eu fiz um corpo por corpo Na infantaria leve É, agora a gente pode pesquisar Na infantaria pesada Porque é o que eu mais tenho Tá Faltaria trocar só esse cara aqui Esses quatro aqui É, vou trocar vai Vou ir para cima do cara já Porque eu estou vendo as herdeiras se movimentando Mas dá para a gente ir para cima É, provavelmente não vai dar para pegar quatro de cada Um incômodo Bom, só obstruir por esses caras aqui Assaltantes de Ardânios E aí você também Assaltantes de Ardânios Você também Aqui vai dar 120 de manutenção de bronze E eu posso deixar esse cara aqui E provavelmente outro golpe Por Arpia também se der Sim, amanhã é segunda Infelizmente Toda semana tem uma segunda-feira Melhor aqui o negócio do bronze Tá, 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 tá O cara recuou aqui, né A cidade dele, imagina Tá meio indeciso ainda O que ele quer fazer É Esses erros de 20 aqui Próximo torneio a gente parte para cima dos caras ali Esserros do DNS tá como, velho, ó Uma merda Desde que eu vi o filme Ontem tá segunda Eu odeio segunda Como assim, velho? Que filme é esse? Heitor fracassado Apanhando Paragamenon Terei que ir lá resolver essa treta Pelo visto Esse cara aí com duas unidades no exército Mas vai fazer o que, mano? Máquinas e suas melhores estratégias Vamos lá De litorais distantes Um povo estranho e oriundo de uma terra distante Abriu um entreposto comercial Perto de um de seus povoados Com contos cativantes e produtos exóticos Os estrangeiros brindam a população local Como proceder? Eu aceito o ouro Contagiado por Demeter Um indivíduo que se identifica com seu trabalho Vive em Regozijo Passou tempo em povoados rurais Tirou a maldição de alimento das unidades Eu daria para colocar na real essa unidade aqui Por mais uma carruagem, né, Enes? Mais uma carruagem que ficaria Show do show, mano Mas por enquanto é isso Vem pra cá Pode declarar a guerra desse cara aqui já A gente já vai chegar ali com dois pés no peito Muita eles pagar Atacos têm ganho Tá saindo da jala o Enes agora Ninguém para esse homem Caraca, a resolução automática Como sempre é um prazer Excelente mesmo Onde eu vou atacar essa belezinha aqui? Só estou vendo duas entradas a princípio, né? Pelo mapa ali Então pode ser daqui mesmo Dessas duas aqui Aí a gente usa os projéticos das arpias Para atirar ali dentro dos caras E aí praticamente anula o bônus Que a máquina ganha E aí será minha maior, figarice Aí eu preciso de colocar A reserva desse cara aqui também Urgente Com o que eu consegui, né? Vou colocar a carruagem também Que é a unidade mais importante desse jogo Let's go Ok, let's go Eros, filho de Afrodite Talvez irmão de Enéas Marcha para mais uma batalha Eu tomo ato, meu Deus Quer dizer, meus Deus As arpias aí As arpias aqui é de boa Essa daqui que é assustadora, velho Arpia diabólica aí Sinistro Pelas asas de morcego no cabelo Deve vir covid-1, né? Porque nessa época aqui Como faz muito tempo já Ainda não era 19, né? Então é o covid-1 esse aqui Que surgiu TROY FOREVER TROY FOREVER TROY FOREVER Eros, fundos como morte Carpees Nós lutamos, nós mortos Jávelins prontos Nós voamos No movimento O ataque da morte Zeus, nos guia O O-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Ah! Você disse o seu último adeus? Copie! Vamos morrer! Axis! Vá! 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 Os guerreiros estão perdendo o coração! Vá! 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 Trem de Henéas passando! Seus guerreiros estão ralhando! Esses arqueiros aí, bicho, você tem 48 dos 10, tem 30 Vocês vão aqui e aqui O brilho de general arqueiro eu acho que dá bom na melee, né? Aí, dá pra tirar a liderança, perfeito Vai atrás Pra vocês 4, vem pegar esse cara aqui Aí, tá no duelo de general arqueiro aqui São praticamente gêmeos, não dá pra dar mais um viso Correu? Lixo! Até que as varpias matam bem, até quando não tem muita posição pra flanquear Elas são boas, o dano de corrida delas é muito alto Toma! Pior que ele é meu gêmeo, matei meu irmão gêmeo Isso é tão sério Tinha que ser feito Valoroso, esse guerreiro é provido de extraordinária coragem que serve de exemplo aos demais Conquistou vitórias de diversas batalhas ofensivas Garantimos a província aqui Põe recurso Esse aqui pode tirar, já tem a construção das varpias ali em cima Põe produção de madeira Você pode voltar pra cá então, já que os exércitos sumiram do cara aí Não tem mais porque ficar querendo saber onde ele tá Eros é na verdade um tia disfarçado? Pode ser, pode ser Quem sabe? Só ele sabe A dardânia é a minha que me dá mais alimento na minha província Estranho porque eu tenho cidade que tá totalmente focada na produção de alimento e não é a que dá mais Eu preciso construir esse negócio aqui, mas por enquanto pode melhorar esse aqui No próximo turno, se eu lembrar, eu construí um em Myrlé ali Tem potencial pra ser que vai me dar mais alimento Esse aqui também Dá pra construir também aqui o negócio de alimento depois que eu não fiz ainda Enfim Vamos dive Eu queria confederar com a facção de Troia só pra ficar defendendo ela Mas eu duvido que os gregos conseguem chegar perto aqui Eles conseguem chegar na ilha ali, mas entrar ali em Troia vai ser completamente diferente É, ó Menelau chegou aqui Extremamente bolado Mas o Heitor vai comer no próximo turno Tem três exércitos perto Quatro exércitos perto Pode eu estar em ganhar com o Heitor Aí é foda Esse cara aqui eu realmente não tô entendendo o que ele quer fazer Mas vai ficar só isso aqui nas minhas cidades Coroa de permuta, não, obrigado Preciso fazer mais uma aliança defensiva Acessa as tropas Só se a gente fizer uma aliança defensiva Não, então não quero Esquece Seu adversário O que é isso, bicho? A Gamenon A ganância de Gamenon não tem limites Agora ela se volta contra você Não pense que se volta É fruto de fúria desmedida, pequeno rei Pois meu desejo de testemunhar sua derrocada É plenamente racional Suas telas serão minha recompensa Bem como o resto do mundo Pois sou a Gamenon, o predestinado soberano dos homens Era apenas uma questão de tempo Até o tirano de Micenas avançar em busca de sua ruína É chegada a hora Mostre seu valor Ok Se os inimigos pretendem saquear qualquer provado Que você deixe desprotegido Os relatórios dos batedores indicam Que os soldados deles estão se sentindo ousados E não evitarão confrontos diretos Se nada for feito contra essa estratégia Ela poderá enfraquecer sua posição estratégica consideravelmente É, ok Pera A Alizones foi destruída Desconheço que facção é essa O que eu sei é que eu vou testar o exército da Anésia nessa povoada aqui E segundo a resolução automática Os caras me dão um cacete Mas meu exército é o level mais alto que eu posso ter Dessa facção Não é possível que a resolução automática esteja assim Mas vamos lutar lá para testar esse exército Deixa eu ver os bons augurios Beleza Bom, se a gente brigar nesse ponto aqui Enfrentar todo mundo aqui Eu acho que a gente consegue empurrar eles devido a qualidade do exército Vamos testar isso, a minha teoria A gente vai mandar um desse aqui Dois desse Dois desse Dois desse Todos vocês ficam aqui Eu vou dar uma olhada nas unidades novas que a gente pegou aí Tudo o restante Se bem que esse lado aqui também é sempre interessante de empurrar, né Que a gente pode flanquear com os projétil É, aqui é uma boa, vai Então eu vou ficar aqui vocês Então aqui temos os espadachins destemidos Minha infantaria aí level mais alta Digamos assim Aqui são os lanceiros pesados lá Eu tinha outra versão Só que eles não tinham armador completo Esse daqui tem Um escudo aí parece couro de vaca Esses daqui usam a massa Tá procurando o que, meu querido? Oxi Eita Eita, carai Enfim, né O cara tem magias telecinéticas ali Ah, e as carruagens pesadas Que são essas aqui Vocês já viram na minha campanha de Esparta, né Que a gente enfrentou umas dessas Carruagens pesadas troianas Vamos lá Vamos vocês ficarem aqui Vocês vêm pra cá O general deles é arqueiro, né Então eu tenho que correr mesmo Vou deixar vocês aqui na frente deles por enquanto Pra ficar tirando o projétil Que é o que vocês fazem Depois a gente avança Aqui é a mesma coisa Vamos testar a força desse projétil aí Enfrente-me Enfrente-me O fã tem que enfrentar suas unidades escutadas Eu quero um demônio que derrubar uma estrada Eu quero um demônio que derrubar uma estrada Ele seguiu a luz Traga isso Traga isso Agora nós vamos ver Atirem eles Atirem eles Eles vão lá Eles vão lá Eles vão lá Você vai ter um demônio que derrubar uma estrada No meu domingo Estão tomando lança ai O pescoço dos caras é bom Aeneas! Você não vai sobreviver isso Aeneas! Vamos para cima que tem uma galera atirando a gente Aeneas! Não espere glória O duelo está quase acabando, vocês não tiram nem metade da vida Que vergonha! Que vergonha! A infantaria deles aqui desistiu É, a infantaria é bem resistente Vou parar do exército que eu estava apanhando para qualquer coisa que encostasse O que vocês estão conseguindo empurrar? Carruais, vamos ali fazer uma visitinha Pode chegar passando carrinha, literalmente Vai lá Sai da frente carai Sai da frente Sai da frente Sai da frente A chance faltaria passar ai Cada um para os seus devidos lugares Vai demorar muito para liberar ainda outro negócio aqui Um bônus pessoal ali Só me daqui É Não joga minha carruagem louca ali porque só tem lancer ali embaixo É É Tem uma infantaria assim ali te apanhando É muito feio eu diria Não pode Espantar tem um ہیں Bat Shit Lomagem Per Hastons Process owners Avail innovador Tá fazendo pressão ai cavalhos E agora a gente vai fazer pressão aqui ó, vem pra cá E agora a gente vai fazer pressão aqui ó, vem pra cá Pega aqueles arqueos lá Vou passar bastante gente aqui, isso é bom pra gente flanquear Beleza, o arqueiro foi pego, os fortaleiros também Olha essa galera aqui Hades tem acreditado o herói inimigo Muito bom, só dá uma volta ali Acho que eu consigo pegar um flanqueamento melhor nessas brigas que vão vir agora Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vem pra cá você Vem pra cá você A maior parte da gente frente deles já tava dando uma vacilada Hance e pronta Não mostra o medo Não deixe ninguém vivo Nós estamos deixando enquanto trabalhamos Os verdadeiros guerreiros Eu posso ter feito merda aqui Era para vocês continuarem para lá Eu cliquei para vocês virem para cá, desculpa A gente está fazendo isso 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 A vitória é Granny Tem que ver a chance Os contribuimar A battle chardadas Para a Probabilidade E ajer!? A coragem! A coragem! A coragem! A coragem! A coragem! Não tem medo! Será que um dia a Zane deixará de ser ruim em jogos eletrônicos? Eu espero que não viu! A graça é ser ruim! Eu me divirto mais quando faço coisas que todo mundo faz. Uau! Como eu sou bom! Eu ganhei uma batalha que todo mundo ganharia! A coragem desistiu do caminho! A coragem! A coragem! A coragem! A coragem! A coragem! Vocês dois pegam esse grupo aqui! Eles sacaram o que eu ia fazer! Eles sacaram! Eles são inteligentes! Maldita máquina! A coragem! Você perdeu uma batalha que todo mundo ganharia para ser diferente! Exatamente Mas eu nunca pude uma batalha nesse jogo Deve ser edição Vem pra cá você, a carruagem está isolada aí Faltam-nos Acele eles para o inapolável A eles! A Cotinha de Destiny! Bande-los! Pega-los! Muita-los! O Teus do Olimpo! Minha espada é sua! Enéas é vitorioso! Mas para um exército de elite... Penaram para bater nessa guarnição aqui, hein? Triste, meu! Cada dificuldade que você aumenta, a elite é as unidades mais fracas. Todo mundo sabe disso. Enéas nunca perdeu! Não está vivo! Se perdeu, não era ele! Pô, achei que você ia dar uma investida foda aqui, vocês viraram e fizeram a curva... Wtf... Muita! Muita eles todos! Muita para sempre! Muita! Top! Muita ele não vai ser vitor! Puta merda, bicho! Muita ele não vai ser vitoral! Muita ele não vai ser vitoral! Muita ele não vai ser vitoral! Aumentar o alcance de movimento em campanha para o exército de heróis se deslocar por terra! Top! Aqui... Pode colocar... Pode colocar... Esse aqui para aumentar o recurso... Usar uma produção de madeira sinistra aí... Não que já não esteja sinistra, né? Aqui... Não está o certo os caras com 20 lá, né? Vamos chegar aqui perto... Aqui... Coloca... Carruagem de arqueiro? Pô, nesse caso acho que compensa, mano! Porque os caras nem precisam duelar, velho! Só ficar atirando! Como é carruagem de arqueiro aí? Essa carruagem leva e mantém o herói móvel em batalha, mas ainda é forte bastante para servir como plataforma de arqueirismo! Fica zica! Não é um mamute do Warhammer, né? Mas... Fica bom! Aqui... Eu tenho que fazer isso aqui, mas eu sempre esqueço de guardar o negócio... Minha influência está bem baixa, mesmo com a condição que eu aumento a influência... Está aumentando... Mas vai demorar ainda... 60% para ficar alta, né? Então vai demorar alguns turnos ainda... Beleza! Passar o turno aí... O Menelau vai ser comido, igual eu falei, né? Porque veio se matar aqui... Esparta burra! Do... Tá aqui... Ó тем... Pois é, eu sei... Seuครão... Então vai demorar... Eu acho que é um... Cara... Provação... Se você pode um... Que tal como se foto está bem... Deance ... Que tal como se foto está bem... Quanto está muito entendeu... work? Que tal como se foto está bem... Ah, nem falo dessa música aí do filme do Logan que eu fico triste já, velho Nunca vou esquecer quando fui assistir filme do Logan Eu tava indo pra um encontro Esses encontros de Tinder loucos da vida Aí a gente ia no cinema Ah, vamos assistir Logan, né Nem tava no fim de ver o filme Fui ver o filme, saí de lá chorando Até esqueci pra quê que eu tinha ido, mano A mina ficou putassa comigo Mas fazer o quê, né? Pô, era Logan, não tinha como não chorar, velho Triste, meu Não, não vou falar isso não, vou chorar Ah, chegou o cara ali com o exército de 20 na minha província agora O cara foi inteligente, o cara foi inteligente Tem que dar esse mérito pra ele Ele deu uma volta ali, mano Não sei nem como que eu chego tão rápido ali, mas ok Mas será o erro dele ter feito isso Noagria quer atacar o Heitor Aquelas ilhas lá de baixo, né Tá bom Eu já tô meio que decorando os lugares Estatueta de Afrodite Venera deuses do amor, mas cuidado com sua rixa Com a perigosa e vingativa deusa era Tá mais prisioneiro, aumenta a motivação do cara Éguas de Diomedes da Trásia O problema em iniciar uma dieta de carne humana É que você pega a gosto pela coisa Foi o que nos disseram Que Tá, destruiu a facção Seguidor aqui, você pode colocar pra você Esse carinha aí da carruagem Que você tá em carruagem, afinal de contas Tem dois negócios aqui, na verdade Da velocidade Tá, Inez, vamos voltar ali Aqui, ele pode atacar, deixa eu ver 14 Não tem muito lugar que ele consegue atacar, não Mas o mais perto que ele consegue é esse aqui que tem 14 Que tem um exército de 20 E, dadas as trapaças, ele consegue ganhar, com certeza Você vem pegando a capacidade dele Que ele abandonou Então, foda-se Não sei se tem no Prime não, Matheus Vamos de guarnição aqui Aqui pode... Outro lugar lá Que eu sempre falo que eu vou construir um negócio de alimento Que eu esqueço Cadê? Cadê, 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 cadê? Esse Faz esse aqui Além de visões de Total War Também é bem menor Que a do Warhammer A da sua região, sim O foda é mais a região marítima Porque é um negócio muito cheio de ilha E assim você não consegue enxergar É foda E aí, se é que ele vai recuar para defender Ou ele vai ficar Confiando que não vai dar nada Se bem que esses exércitos que eu estou ali Não vai dar nada mesmo Cadê essa carruagem que eu peguei? Carruagem grande de arqueiro Carruagem leve Eu prefiro a carruagem leve Autoswame me dá Deixar pesado É só para ele ter mobilidade mesmo Essa carruagem muito rápida e leve É a plataforma perfeita para o herói alvejar os inimigos Saudade dos agentes do Warhammer Que entrava na luta Faz falta Vamos ver o que os meus inimigos farão agora Perderam? Nem atacou na verdade Pô, lançou um mod legal para o herói alvejar essa semana Que está na oficina lá de um senhor para a Norska Mas não está compatível com Lost Factions ainda Mas é um senhor bem legal o modelo que o cara fez Acho que não é de lore não O cara só fez mesmo Ah, ele ganhou Ah, ele ganhou Ah, o menor tomou Não conseguiu ganhar É louco aí, troca Para ir apagar menor Que vergonha Mas a minha campanha do T-Lay Acho que deu F mesmo Porque eu tentei contatar o cara Até pelo Discord O cara aqui do mod que falta atualizar E o cara não responde Acho que isso aconteceu com ele Mas Vou ter que rejogar tudo Provavelmente Ah, tudo bem Sempre acontece isso E a campanha do T-Lay Eu ainda não estava gravando em live Então o risco de perder a campanha é rapidinho Mas agora que eu estou fazendo as campanhas em live O risco de perder uma vai ser muito mais baixo Porque dá para avançar muito mais Ahn... Não É, falta assistir acho que dois episódios de Death Note para acabar A Netflix tem... Quer dizer, não posso falar esse nome Enfim, já falei A Plataforma Vermelha Ela tem... 38 episódios E tem muitos uns com cara de filler Que eu não assisti ainda Ahn... Serviço de Ares Satisfação da província local Moral para o sonho dos inimigos Não Satisfação da província local Acaba com o arco do L? É, depois disso Vem os caras Andar a ver lá Um Nier Um Melo Mano Eu estou muito de saco cheio já mesmo Olá rapaz, tudo bem? Vejo que você tem um exército cheio de bosta Então morra Então morra Então morra Morra Seia Não dá para saber onde está a Helena aqui Queria... Pegar a Helena do Menelau Dar um chifre duplo nele Você pode fazer um circo aí Para incomodar a cidade Enquanto a gente não chega aí Breque algumas heads Show me blood Realmente Porque depois de todo o plano Que o Light faz lá Para conseguir ganhar Você fala assim Caralho O maluco pensou 18 passos na frente Os caras ainda davam um jeito De fazer o cara perder Ah, pelo amor, né mesmo Pelo amor, gente Força Pode melhorar essa aqui Tem uma província que falta colocar o decreto Que eu posso ter esquecido Eu tenho esse costume Na campanha de esparta Como era a primeira Estava pior o costume Aparentemente não Ordem pública que está caindo Por quê? Estrutura, nível de dificuldade A gente faz uma satisfação Então Não dá para fazer Falta a minha madeira Tira esse negócio aqui Põe esse daqui Aqui também está caindo Por quê? Tá Esse daqui Está caindo também Tem a construção aqui Não Pode fazer Satisfação É um negócio Meio obrigatório A gente vê Quarta temporada De work and more Já, mano Estou assistindo O começo de novo Agora Sempre bom Reassistir Está bem divertido E agora Agora liberou O Hercules Aqui Ele ajuda As unidades Com clavas Só preciso fazer Minha aliança defensiva Para botar Minha missão Para frente Lá Esse aqui Está quase Aceitando Vamos fazer Uma aliança Na moralzinha Mesmo Vou te dar Todo meu ouro Nem fudendo 700 750 800 900 O cara quer Todo meu ouro Mesmo Para conseguir Fazer O negócio Tudo isso Para as alianças De defesa Caro Não estou Precisando Realmente Do ouro No momento Eu já recrutei Tudo o que eu queria Não sei se é o único jeito Não vai fazer o que E aí Já fiz 3 alianças De defesa Caralho Esse cara Também aceita Beleza Vou fazer aqui Então Agora Vou pedir Todo o ouro Que eu perdi 440 Eu exijo Também 800 Pedras 500 Pedras 400 Pedras 450 Pedras 440 Tá aí Recuperei um pouco Do que eu perdi Estou com duas alianças De defesa Falta uma Ainda Troia Por pouco Você não aceita Então E primo Aceita aí O bagulho Aí Bronze Aliança de defesa Sucesso 3 alianças de defesa Do jeito que a missão pediu Tá feito Então Tá feito É no início do turno Então Vamos ver Quando passar o turno Se vai Por favor Que ninguém Seja confederado Neste meio tempo Acabei um dia Também Rapidinho Os caras Demoram muito Fazer o episódio Meu amigo Só acho que eles Ignoram muito A trama Do Evil Morty Na série Já passou Um breve relance Do bagulho Do que pode acontecer Mas Nunca mais Foi pra frente A trama dele Só ficam fazendo Uma referência Aqui e ali O live action Japonês Foi muito inteligente Porque eles Enciaram a história Em uma empática Entre o Elio e o Kira Ninguém vence Nenhum ganha Enfim É Também é bom Porque os dois É sinistro Eles ignoram de propósito Não duvido Porque segura a audiência Os fãs de teoria Adoram Esparto Tá vendo aí Em peso Acampamento militar Não Não posso aceitar Desculpa Minha missão Pede aliança defensiva Tratado de paz Com certeza Aparentemente Ele não quis Atacar O meu Kira Fazendo cerco Então esse é ótimo Assim a gente Pode manter lá Sem problema Quem é você mesmo? É lá das ilhas Também Aí Completamos Comando de Afrondite As pombas timorenses Pousaram diante de Genéas Líder do conselho Itagoiano E não tiveram medo Afrodite Sua mãe Enviou ali Um grande pressagem Enquanto você Reunia seus homens Uma revoada De pombas Pousou na sua frente Sem demonstrar Menor sinal de medo Diante do poderoso Clamor das armas Contudo Mesmo sendo Pressagem negável Seu significado Foge até Sacerdotisas de ida Seu pai Anquises Decidiu isolar-se Enquanto considera O significado Maluco Então Acho que aqui Em São Paulo Em Osasco O que tem de sinal Dos deuses gregos Que tá cheio de pombo Lá Mas enfim Acho que a galera Não interpreta Porque aqui Não é muito comum A religião do grega O que tem de pombo E Osasco Sinais importantos O homem que tem A preso pela beleza E pela verdade Segue os conselhos De Afrodite Aumenta a influência Na facção E alcance de movimento Da campanha Tem ao menos 250 de graças De Afrodite Mantenha a contabilidade Da seguinte província O meio de vassalos E os aliados militares Só falta o carinha Pegar essa saída aqui E aí já Com para a premissão Também Quase que eu cliquei No record Mas eu nem sei Qual que é esse Do japonês aí Porque tem tantos Lá que eu vi Na plataforma vermelha É rapaz Você não chega Antes de mim Lá não Nesse servo Se um zumbi te morde Você vira um zumbi Se um pombo Bica um zumbi O zumbi vira um pombo Sim? Está correta a formação Lendo cruzeiro Eu estou conseguindo Estabelecer a região E a elência de volta Top Nem sei de onde Que é essa aí Mas top pra você Eu também gosto De reescrever a história Nesses jogos Eu lembro que no medieval Eu conquistei Roma Com o Egito Acabei com o papado 3 mil Deixa eu ver O que eu vou fazer Com essas belezinhas Aqui agora A ordem pública Está ruim Mas só até eu pegar A cidade ali Aqui também está ruim Eu preciso pegar A cidade ali de baixo Aqui dá pra melhorar O porto Pode melhorar A cidade aqui De repente Comecei a perder A ordem pública Em todos os lugares Sinistro Helênica é a fé Dos deuses greco-romanos Hum Vamos lá Marte, Júpiter, Mercúrio Essas coisas aí Com honra Eitor, pegue a última ilha Por favor Eu preciso Não é essa aí É do outro lado Na real Sem bonita Com nomes gregos Ah, sim Pô, acho muito mais legal Essa ideia De ter vários deuses Por isso que eu prefiro Muito mais O panteão nórdico Acho muito legal Tem vontade de comer Macarrão com queijo Ué Fazer macarrão É 10 minutos Coro de permuta Não, obrigado Meu carinha voltou ali O que eu posso colocar pra você agora O custo de ira De técnicas ativas Pode ser Tem mais ponto Caramba Alcanço de movimento no mar Alcanço de movimento em campanha Na terra Ah, prefiro alcanço na terra Porque no mar Eu não vou Muito pra essas ilhas Não tenho muita necessidade Pra ir pra elas Tá, eles estão tomando atrição já Então a gente vai segurar aqui O que der E o Enéas vai vir aqui Preparar pra atacar Essa outra facção do meu lado Sabe é que tem essa aqui Que só tem uma cidade Pra gente destruir É, nós vamos ajudar Nesse cerca aqui logo E a gente pega A cidade ali de baixo Dá pra esperar Só faz mais um turno de cerco aí Que aí dá pra resolver automático Ah, acho que dá pra melhorar alguma coisa aqui Aqui tem a construção de satisfação? Tem Põe a level 3 Aqui tem... Essa aqui já tá level 3 Mas a satisfação tá uma bosta Também já tem Aqui não tem Aqui dá pra fazer depois Aqui ainda não Muito bom Se você vem pra cá Se você voltar pro seu exército ali Que você tava Que é esse cara aqui Mas aí já vi um canal Que o cara realmente é seguidor dos deus nórdicos Como assim realmente? O que determina se alguém é realmente seguidor? Que eu sou Mas não, não vi não O cerco de Aquiles demora um turno pra começar a atrição E cinco pra se render Mas cerco no Aquiles ou cerco com o Aquiles? Caramba, tudo isso? E tem atributo que ele vai ganhando Que reduz o tempo Salão do tesouro Dever exige que honremos os deuses e nossos heróis Como oferentes de ouro Expando o tesouro real imediatamente Brabo Só pegar a cidade aqui Ixi, lá se vai meu trigêmeo Adeus Trigêmeo Eu te amava Matei meu trigêmeo Lira de Orfeu A música tranquiliza mentes inquietas E acalma nervos cansados Para que o bom senso prevaleça Interessante isso aí E em relação com as facções Eu troco esse Esse negócio aqui Ah, pronto Esse cara duvidando de mim agora Tem que ter um documento certificando Que você acredita de verdade Isso não é fake Opa Dá pra voltar por aqui mesmo Por que eu não consegui mexer você, né? Ah, eu tô emboscada Volta pra cá A gente vai pegar essa cidade aqui de baixo Aqui na campanha de Esparta Onde ficava Helena É, só não tem as estátuas ainda Porque eu não achei um lugar que compre Decentemente Com preço excessivo Mas eu adoraria ter Já tem guarnição Santuário de Hera Não Vai pra Afrodite Satisfação já tem Faz aqui de Influência Faz aqui de Direnha de Visão Que aqui é uma cidade portuária Ajuda Mas por que minha satisfação está tão baixa Eventos, menos quatro Que evento Ah, isso aqui, faltou dois turnos O depósito aqui ainda está acabando Mas pode melhorar isso aqui Bem que melhora de Influência Pra gente conseguir aí Chegar em 60% Quem sabe E ganhar recursos de verdade Porque até agora Eu tô com esse recurso aqui Todo positivo assim Sem estar com o bônus Que dá com alta influência Vamos ver depois Esse cara vai se matar Em alguma cidade minha Depois E com você Provavelmente eu vou pra essa ilha Que falta desse cara aqui Eu não sei quem é Amiga daquela facção ali Mas eu preciso pegar a ilha deles Eles nem estão aparecendo pra mim Ah, nem aparece Mas se vocês souberem um site Que vende as datas Manda pra mim Tem interesse Esparta com Quinze pessoinhas aí Fazendo Ok, vinte pessoinhas Fazendo zaralha aí E o Heitor dormindo no ponto E morreu Tome, tome 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 Quem é Karyos Quem é Karyos Tome Onge pra caramba Vamos ajudar aí Estamos em aliança pra isso Ok, endo destruída E a outra facção foi destruída ali Que eu não vi quem Cadê Graia É Cumprindo 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 Embora seja muito bom Você ficar pegando Experiência Nessa cidade Preciso que você venha pra cá Pra gente trocar uma unidade sua A gente consegue atacar No próximo turno Na cidade deles Aqui eu preciso fazer um negócio Que dá mais madeira Depois Madeira tá tranquila É Nurgle Quem eu sigo no universo do Warhammer Que é só ir botando a roleplay Quando eu tô jogando Ok, ok, ok Essa facção não tem aliado não Só pra checar mesmo Que vai que eu tô arranjando uma briga pra mim Ele tem guerra com todo mundo Inclusive ele tem uma das ilhas Que eu vou precisar pegar depois Essa era legal Se a Helena tivesse na cidade ali Porque no Campanha do Menela Ela tá ali Eu já falei isso umas 3 vezes Mas ela tá ali mesmo Sou tão feliz Que eu agora liberei A Oba Comunidade no YouTube Pra poder ficar Spamando a mensagem Hehehe Ok Ninguém lê aba comunidade? Lógico que lê, mano. É que a galera que usa pelo PC, tipo, eu uso mais o YouTube, é, eu uso mais o YouTube pelo PC, mas quem assiste mais pelo celular, aba comunidade aparece o tempo inteiro quando você abre, então é só para quem lê no celular. Sim, sim, primeiro a gente começa a usar esse mesmo. Perdi nível de culto com Afrodite, como assim? Cadê? Perdão, Afrodite, minha linda, maravilhosa, minha deusa, literalmente minha deusa, posso falar isso sem cegada, porque literalmente é minha deusa. Faz aqui uns cavalinhos Pode ser que ele saia com o exército dele, se bem que só tem 6, então ele não vai sair. Ele podia sair e atacar a mestre do outro lado, mas o exército pequeno assim não vai fazer nada. É, se você não bloquear, obviamente, como eu estou dizendo, aparece normal para quem usa pelo celular, mas se você bloqueou, obviamente não vai aparecer. Pode melhorar esse aqui para colocar mais alimento depois, esse aqui também. Ahn, essa madeira que ele me deu aí vai ajudar bastante na construção de algumas coisinhas. Estou tentando melhorar aqui a satisfação, a influência, que é complicado. Qual que está com a ordem pública mais baixa? Zonei a menos 37, mas só porque está com estabilidade, vai normalizar. Isso aqui também vai melhorar já já. Assim que eu conseguir melhorar aqui no próximo turno, eu já construo um negócio aqui de ordem pública. A gente conseguiu pegar uma porção de território muito boa, e é bem fácil de defender esses aí que eu peguei. Porque eu não tenho muito acesso para chegar nos lugares. Pegou um canto de mapa aí que o único acesso via mar é um lado só do mapa. Diferente das ilhas que eu tinha pegado lá com o Menelau que vinha ataca de todo lado. E aí E aí Como vocês demoram, Esparta. Ah, vocês demoram muito, socorro. Ah, vocês demoram muito, socorro. Do nada o que eu pago por ele? Tá louco, primo? O próximo passo é fazer confederação com essa facção aqui. Aí fechou 100% do sucesso. Duas províncias completas. E mais uma que dê alimento também, né? Tá mal presaio no céu, tirando satisfação em uma cidade minha. Você conseguiu construir estruturas únicas desse povoado. Porra, mas não me dá aí. Só faltava essa especificidade aí, para... Fechar minha província ali. Nessa facção aqui, você não está afim de fazer uma confederação comigo não? Tá, ele está quase, quase disposto. O Heitor quer fazer confederação comigo. Mas eu não quero fazer confederação com ele. Nossa, ele está em guerra com todo mundo, mano. Pô, ele tem bastante território, velho. Ele tem muito território. Sério, confederar com ele, tipo, seria... Beirar o caos e perder o controle de tudo que eu tenho. Porque eu vou sofrer ataques de todo mundo, velho. Eu realmente não estou afim desse estresse, não. Eu quero aquela cidade lá, Heitor. Um pouquinho de vinho e figs, primeiro. Então, nós vamos falar. A máquina não ajuda, velho. É foda isso. Buscar acordo. Peço para outra facção e eles... Olha, por um momento eu quase tive uma parada cardíaca aqui, mas está tudo certo. Obrigado pela raid, Heorin. Sejam todos bem-vindos que vieram com o Heorin. Rafa Suki, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Uma leve parada cardíaca aí. Mas está tudo certo, velho. O que eu estava fazendo? Ah, sim. Eu estava tentando comprar a cidade do Heitor. Entrar na guerra... Eu entendi isso aqui. Peça para outra facção realizar pedidos adicionais até que o acordo atual seja aceito. Mas... Que cidade que é essa aqui que eu estou dando para ele? Adrasteia? Qual é a cidade de Adrasteia, mano? Eu não sei, velho. Calma aí, mano. Adrasteia. Ah, beleza. Ele quer pegar essa cidade minha... Para eu ganhar essa. Ele não entendeu porque eu quero comprar, né? Ah, também arrumei na cadeira agora aqui, velho. Sai louco. Minha sorte é que do jeito que eu estou sentado eu não chuto a cadeira. Porque se eu tivesse com a perna cruzada eu teria chutado. Ahn... Essa madeira aí que eu posso fazer. Construir aqui o negócio para aumentar a madeira por turno. Melhorar essa aqui a produção de recursos. Melhorar a produção de madeira. Sucesso. Ahn... A produção de bronze está muito boa nessa campanha, velho. A produção de bronze está muito boa nessa campanha, velho. Ok. A produção de bronze está muito boa. A produção de bronze está muito boa. Eu ainda tenho... Eu tenho essa... Você... ... ... ... ... Essas ilhas aí tem que construir um negócio de divisão lá para enxergar os caras vindo, que é muito exército atacando. E o cara fugiu. Só passar em cima. Sorteio de vintão. Sortei o que? 20 reais? Opa, fiz uma missão sem querer aqui. Anel de Prometeu, o herói torna-se inabalável. Salvador, quando dois homens estão juntos, um pode enxergar a oportunidade que o outro não viu. Quando um homem está sozinho, ele é menos ingenioso e mais obtuso. Conquistou vitórias após se reforçar em batalhas. Anel de Prometeu, após ser libertado por Hércules, o Titã Prometeu forjou esse anel com as rochas negras das montanhas do Cáucaso, sua antiga prisão. Sinistro. Você está sem nenhum equipamento? Por que tem um arco com você, Anel? Você não devia ter um arco. Você usa uma espada. Ah, sim. Você sortiu o jogo, entendi. É legal mesmo fazer isso aí. Eu não gosto muito de fazer sorteio, porque quando eu comecei a fazer o canal no YouTube e na Twitch, eu via o pessoal comentando esse negócio de como crescer a sua audiência. Os caras não recomendavam muito sorteio, porque a sua audiência só está vindo pelo sorteio, não está vindo pelo seu conteúdo. Aí eu abri mão de fazer isso aí. Se eu for fazer um, vai ser lá para frente. Não sei nem como eu faria. Me está dando perfurante de longo alcance. Ah, boa. G Silva, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Tá, vamos melhorar aqui o exército do cidadão aqui. Osmann! Liberou um vanguarda de gigantes fodas? É, sou um pessoal que você já sabe que te segue porque gosta do seu trabalho, mas de boa fazer o sorteio. Agora quando vem um monte de randos na sua quadra de sorteio é complicado. Vamos pegar quatro desses. Acho que eu tenho bronze suficiente para isso. É, por enquanto isso. Apenas recurso, melhorar aqui o negócio do bronze. Eu não entendi porque eu consegui esse negócio de alimento. Ah, é por causa do porto. Faz sentido. E também porque essa província aqui tem um alimento ali que dá para pegar depois. Ah, sim, entendi. Eu tenho que ver como é que faz esse negócio aí de ponto para sorteio, essas coisas. E pegar essas mães aí. Que eu já vi em alguns canais também, mas no meu não tem isso ainda. Ganhar mais influência? Ah, boa. Eu não coloquei ainda não, Heorin. Vou ver se eu coloco o Curacabalaio de hoje, que eu realmente esqueci. Tá, agora tem que ganhar naquela facção ali da ilha que eu tenho que pegar. Ah, e essa facção aqui também. Assim que eu vou arrumar o exército do outro carinha ali. Dá para montar talvez mais um exército, mas é meio arriscado ainda. Já que eu estou no difícil e tem a manutenção adicional, né? Melhor ter dois elites do que ter exército lixo que não vai conseguir lutar as batalhas. Eu queria saber como é que a Twitch fez esse bagulho do hora do anúncio. Porque quem montou esse ponto aí, que é um ponto que eles oferecem lá pronto já, né? E esse hora do anúncio eu imaginei que quando eu colocasse ele e a galera resgatasse ele iria fazer anúncio automático. Mas a Twitch não faz automático quando resgata isso. É estranho. Tem que dar uma fuçada nos pontos do canal para entender melhor isso aí. É, então. Não vai automático. É bizarro. Tá, ele veio me atacar aqui. Ele tem uma unidade boa. Guerreiros de clave renomados. Vamos tentar lá me defender aqui. Se a gente ficar aqui no meio a carruagem não vai fazer nada demais. Assistente grande, né? Fica... Aqui vocês. Aqui vocês. Todos estão aqui, né? Beleza. Acelerar até eles chegarem perto aí. Vocês viram tudo na mesma rede de direção, melhor ainda. Aqui vocês. Eles estão aí na mesma direção. Vou vir para cá vocês. A gente pega a cover dos projetos ali. Ativante! Vem lá! Ativante! 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 O que significa ouvir e ouvir? Veros guerreiros! Archan! Vámonos! 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 O seu herói está sob ataca Você pode dar a volta para a gente pegar os Arqueiros Vámonos! 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 Em boa ordem! Vámonos! Eu acho que a Susan está pegando mais das minhas unidades do que na dele. Sou Tolkien, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Mira aí nesses renomados aí, porque são as unidades mais simples que eles têm. Parece que quase dando a volta ali. Os guerreros já desistiram para cá. Eu já fiz acho que em todos, meu Deus. Eu tenho que limpar essa ali, pode deixar que eu limpo depois, eu lembro qual que eu fiz. O último que realmente valeu foi o do Eros. Sucesso a defesa aqui. Agora é só deslocar as flechas nas palas desse maluco aqui. Uma chuva de flechas. Flecha não, o lance é muito pior. Vocês podem ir para cá. Aqueles aqui vão tentar fugir. O final do deserto também está indo para o centro da cidade. Vamos deixar isso. Eles ainda não viraram para atacar mais as galera aqui. Então... Tinha uma dúvida, o Primo doutor vem com menos trova com todo mundo. É aqui ó, você vai em opções, gráficos, avançado. Vê aqui nesse tamanho da unidade, isso está marcado para você pegar... Baixa, sei lá, média. O meu está grande e está travado, não dá para pegar mais que isso. Mas vê se o seu está marcado grande aqui. Aqui é ele que aumenta. Precisa para a guerra! Deixem ninguém vivo! O prêmio será sobreviver! Veja o prêmio da prêmio da cor. Não há dúvida! Lembro que você está TODOR! Vou ajudar a chamar de prazer. Vá lá! Vá lá! Pagarei! Vá eles todos! Se você tiver um prêmio, vai desenhar esse jogo. Eu vou tentar atornar. Vá lá! Atenção! Atenção! Troia para sempre! Atenção! 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 A vitória está perto de gostar! Perseguem imediatamente tudo o que vocês conseguirem! Hades tem acreditado o herói inimigo! Pega esses fundaeros agora aí E aí não vai ter nem como ele pensar em querer atacar de novo alguma cidade minha Nossa, a hora de 90 segundos é muita coisa, nem precisa de tudo isso Tem alguns lados que eu já entrei que o pessoal coloca antes de você conseguir assistir Esses lados assim Que é 3 seguidos Ótimo! Atenção! 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 Beleza, Anax do Mar do Mármara, para o povo que vive sob o jugo de mais distintos dos soberanos, nunca faltará pão, glórias e riquezas, mas dois de satisfação para toda facção. Perfeito.